Vegetação destruída, animais mortos, lagoa aterrada, tratores, cimento e famílias intimidadas por seguranças privadas. Foi assim que uma obra embargada em 2017 por conta de seu impacto ambiental foi retomada na última semana em Florianópolis, em cima de mais de 9 hectares de dunas, restinga e de reserva hidrográfica. Para as comunidades tradicionais do Pântano do Sul, da costa de Dentro e dos Açores, as sequelas da devastação ainda são nítidas. Em uma semana, eles destruíram duas grandes glebas de terras com matas nativas, com restinga, com animais silvestres, todos apavorados, saguis, tucanos, correndo para nossas residências. A responsabilidade da Santa Clara Construções, o loteamento Parque Turístico Costa de Dentro, está localizado em um dos principais reservatórios de água potável do sul da ilha, o Aquífero dos Açores. O terreno também é um sítio arqueológico registrado pelo IFAM. Com protestos diários, a intensa mobilização social das famílias resultou na interrupção dos tratores e no embargo por parte do IFAM. As três comunidades agora recorrem ao Ministério Público Federal para pedir o embargo definitivo da obra. Até o momento, o Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina apenas suspendeu temporariamente as licenças ambientais que concedeu à Santa Clara no início do mês. Esse aí eu digo que foi um atentado, um atentado contra o meio ambiente, um atentado contra a nossa população tradicional e um atentado contra a humanidade. Porque você poluir e acabar com uma reserva hídrica, um aquífero, ele não é só um crime ambiental, ele é um crime contra a humanidade. Em um dos três dias de devastação, o biólogo Pedro Henrique Simas não escondia perplexidade com a ação da empresa, que em nenhum momento se preocupou com o resgate de fauna e flora do local. Hoje pela manhã, esse animal aqui, esse tucano, apareceu aqui a 120 metros do local, aonde foi derrubada a mata. E essa senhora tentou já desde as oito e meia da manhã entrar em contato para o resgate desse animal. O resultado desse animal aqui está morrendo agora nesse instante aqui, a gente está tentando fazer os procedimentos, mas não tem mais volta. Segundo os moradores, o empreendimento pode afetar o lençol freático que abastece o aquífero dos Açores, fonte de água potável para as três comunidades. A preocupação maior é com o esgoto. A empresa pretende construir os 202 lotes residenciais em uma região onde não há sistema público de tratamento. Vão contaminar primeiro todo um aquífero que depende de todo o balneário dos Açores, toda a região aqui da costa de dentro, dá praticamente 1.500 pessoas a 2.000 pessoas que dependem desse aquífero. O episódio, para muitos nativos e ambientalistas, foi interpretado como mais um rastro da boiada de Ricardo Salles deixada pelo país. Sob o domínio político do ex-ministro, o Conselho Nacional do Meio Ambiente, o CONAMA, revogou no final de 2020 resoluções que protegiam áreas de manguezais e de restinga. As mudanças foram barradas pelo STF, mas ainda reverberam a favor da especulação imobiliária em estados e municípios. É o que explica o ex-ministro do Meio Ambiente, Carlos Mink. A gente tem que estar sempre com os olhos bem abertos, ainda mais em tempos de obscurantismo, de desprezo. O Salles saiu, mas os atos antiambientais estão aí. Então a gente tem que pensar hoje a questão ambiental como um elo da resistência e como um ponto importante do futuro programa de recuperação civilizatória, porque reconstruir tudo isso que eles estão destruindo vai dar muito trabalho.